Música 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 Toi, DJ Nenê, arrima a rua Os loucos vagabundo e a mente até flutua Daquele jeito assim, o som perfeito Mostrando na quebrada, sempre mostrando o conceito Fiquei parado pensando no caminho que eu primei A vida que eu já levei, coisas que eu presenciei No que eu lutei, o sonho que sempre busquei A caminhada, a estrada, a jornada onde eu irei A razão, se é certa, não tem preço Por isso eu não peço, por isso muito eu agradeço E aê, de onde vim, quem hoje sou? Se os moleque do skate, muita coisa já mudou Na atitude, fazendo a diferença com a ação Não é só mais ou não, no meio da multidão Evolução, construção, claro, está comigo em fim Aceitando até o fim, quem vem antes de mim O valor da família, as coisas simples não tem Sinceridade pra fazer aí, os poucos tem O olho se percebe, a verdadeira intenção Verdadeiro DJ, barulho rapaziada Hoje é assim como num radinho, num dia de chuva Ou na inspiração, com violão, tocando pra lua Na sola, na bota ou de skate na rua Vivendo a cultura e provando que a mente flutua Vários desacreditou, isso um tempo mostrou Aluno que muito tirou, virou professor Nos focos da vida, da vida que eu rime Aê, anda tirado, eu compro nisso vivo Do meu do tempo não, muda não a decisão De passar informação com muita dedicação É nossa missão que tamo continuando Vários falando, muito poucos trabalhando Vamos correr atrás, a vitória tem seu rumo Sua arma é sua mente, sua mente é o seu mundo Horizonte que esconde, surpresa de monte O amanhã não é de ninguém O nosso foi, o ontem foi DJ Nenê nos toca disco DJ Nenê nos toca disco É isso aí rapaziada Boa noite